O Emonúcleo de Brasileia resolveu antecipar as atividades que seriam realizadas no dia 25 de novembro, Dia Internacional do Doador de Sangue, motivo a falta de sangue para atender as emergências, como explica Adalto, funcionário do Emonúcleo de Brasileia. Isso, devido a grande demanda, principalmente na capital, da necessidade de sangue, nós estamos realizando hoje a Semana do Doador de Sangue. Hoje nós fizemos um café da manhã, estamos aqui em festa, recebendo os doadores de sangue de todo o Alto Acre, para se fazer presente aqui e fazer sua doação. Ressaltando ainda que hoje a demanda de sangue tem aumentado consideravelmente. Usamos tanto no UERB quanto no nosso tal de clínicas e atendemos também a todo o interior do estado do Acre. Então hoje nós estamos aqui recebendo todos os doadores de sangue. Adalto, vocês têm aproximadamente quantos doadores? Nós temos cadastrado no nosso banco de dados 892 doadores de sangue. E aí é interessante ressaltar, e hoje também nós estamos em uma questão de agradecimento, até hoje, até domingo atrasado, nós conseguimos coletar 1.004 bolsas. Levando também e agradecendo também o pessoal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que estiveram domingo retrasado, e aqui a gente fez uma coleta de quase 50 bolsas de sangue. Então de modo assim que a gente está muito feliz, o povo do Alto Acre tem atendido ao nosso chamado e tem vindo aqui prestar esse ato de solidariedade. Sueli Sampaio falou de uma iniciativa com algumas entidades para mobilizar as pessoas para doar sangue. Primeiro eu quero agradecer ao meu Deus, porque ele pode todas as coisas. Em parceria, hoje é o dia do doador, em parceria com a Unopar, nós somos tecnólogos em gestão pública. Em parceria com a Unopar, nós desenvolvemos esse projeto para estar com parfetagem, fazer a divulgação nos sinais. Ontem, durante o dia, e hoje a gente está vendo a resposta dos doadores chegando até o banco de sangue e vendo aí o banquete que nós estamos oferecendo para os doadores. Alisson Ramo está doando sangue pela primeira vez e falou desse momento importante em estar ajudando as pessoas. Para mim foi muito importante, minha primeira vez, e ajudar pessoas, futuramente eu posso precisar também. E é só isso, só, né? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Você teve medo? Não, tive medo não. Até outras pessoas que puderem doar, né, é bom e importante. Alguém da família delas pode precisar também, né? Houve um café da manhã oferecido pelo Hemonucle de Brasileia, o sorteio de prêmios para os doadores de sangue. No final, cada doador recebeu um certificado.